Que a Sintec Pro Máquinas é a especialista, você já sabe, não é mesmo? Que você ainda não sabe que ela tem uma linha completa de aspiradores de pó e lavadoras para uso no seu hobby profissional ou industrial. Olha a variedade, o preço você sabe que aqui é simplesmente imbatível, é precinho Sintec pra você. E olha a promoção da semana nessa lavadora de alta pressão, Vapeta Câmera Smart, lavadora, gente, perfeita pra você lavar a casa, o carro, a garagem, o quintal, tudo que você quiser, não perca tempo. Olha só, são 2.200 libras de pressão, 1.650 watts de potência, ainda vem com um fio de 5 metros para te dar mais liberdade e desempenho no seu trabalho. Tem um ano de garantia e material de qualidade, o produto é compacto. Olha que bacana o precinho, 5 parcelinhas de R$ 68,00 ou 5% de desconto no pagamento à vista e comprando pelo site sintecpromáquinas.com.br, você ainda ganha frete grátis para toda Guarulhos. E ainda se falar que viu no Shop Tour, ganha brinde, surpresa, não perca tempo e venha correndo na Avenida Emílio Ribas, 2.680, telefone 2453-6500. É Sintec Pro Máquinas, a especialista. Vem! Sintec Pro Máquinas, a especialista. Vem!